Um homem de 55 anos ficou ferido após cair de um telhado de aproximadamente 5 metros de altura. O acidente aconteceu por volta de uma da tarde. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. Chegando no local, o senhor já estava sentado, já havia se levantado do local onde caiu. Apesar de serem aproximadamente uns 5 metros, ele não apresentava lesões que exigiam maior cuidado, nada de muito grave. Apenas escoriação, lesões ali na face, sangrou bastante. Aí foi encaminhado ao hospital conforme protocolo imobilizado para ser avaliado pelo médico. O homem de Santa Catarina está em Umarama a Passeio, na casa da filha, moradora do Conjunto Belo Monte. A residência, situada na rua Vilma Moreira Zanato, está em obras. A família está construindo uma edícula. De acordo com os socorristas do corpo de bombeiros, quando a guarnição chegou ao local, não foi constatado o uso de equipamentos de segurança. A equipe faz recomendações à população para manter a segurança durante este tipo de situação. Ali, conforme apurado, ele era da família, né? Então, tinha mais aquela informalidade, mais independente do caso, sempre atentar para os equipamentos de segurança, né? Trabalhando em altura, principalmente naquele horário, sol muito forte que a gente está tendo nos últimos dias. É um horário que não favorece muito esse tipo de trabalho no telhado. A temperatura sobe demais. Talvez a pessoa até passe mal por conta disso. Então, sempre estar atento aí ao máximo de segurança possível. A vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos considerados leves. Em casos de acidentes como este, os bombeiros recomendam que a vítima aguarde o atendimento no local. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.